O povo que vivi no drama sobrenatural Marcado pelo passado, tudo histórico, bem e o mal Vem pelos pela felicidade, o nome cantar E a humanidade com sua plenitude desejada pode revelar Força a sua lei, queria fazer o bem Ima da sua energia, cósmica, dos incandescentes Guerreiros agora felizes puderam cantar É a batalha que já acabou O povo já foi suspenso Sobre-lhe cantando o guerreiro, gritou Salve o nosso Deus, o Criador É a batalha que já acabou O povo já foi suspenso Sobre-lhe cantando o guerreiro, gritou Salve o nosso Deus, o Criador Eu sou amor, brilho, encanto esse fico e vai me levar Eu sou amor, brilho, encanto esse fico e vai me levar Na palminha da rua, galera! O povo que vive no drama sobrenatural Marcado pelo passado, fruto do histórico e meio mal Perdeu-nos pela felicidade, o dom de cantar Meu nome tá lindo, sobretudo e desejada pode revelar Forças do além, que adianta seu bem Viva a nossa energia, cósmica Dos incandescentes, guerreiros agora felizes puderam cantar É a batalha que já acabou O povo já foi suspenso Somente e cantando o guerreiro gritou Salve o nosso Deus, o Criador É a batalha que já acabou O povo já foi suspenso Somente e cantando o guerreiro gritou Salve o nosso Deus, o Criador Eu sou amor, brilho, encanto esse fico e vai me levar Eu sou amor, brilho, encanto esse fico e vai me levar E oi, oui, 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 ou, lá, 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 lá E sua fúria não enganecei que vai me desvar Na palminha da mão da meira Edildo e o poçom, gravando tudo, 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 tudo Edildo e o poçom Beleza, lembrando, dando um toque Que hoje, 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 hoje A partir do meu dia Tem concentração da Unidade Popular Lá na Redinha, valeu? Tem Raul de Luz fazendo a festa da galera Lá na Redinha, Impacto 5 Agitando a galera logo mais Lá em Brasília Teimosa Grande concentração, grande showmista Tem Impacto 5 Agitando a galera lá em Brasília Teimosa Simbora! A surrefeita de todos os tempos pra galera E aí, sacanabasináe E aí, sacanabasiná E aí, sacanabasiná 抓 a raizota Filião, filhão do amor Filhão, filhão do amor E aí, sacanabasiná E aí, sacanabasiná E aí, sacanabasiná Manacastá, filha, filha do amor Manacastá, filha, filha do amor Manacastá, filha, filha do amor Simbora, um toque do circo Fala lá o tacachão Legal, chupa prego Só quer namorar, só quer namorar, dá só um pico Todo mundo partindo com o vinho, com o vinho, vai Cadê a Bahia, tá pra matar Cadê a Bahia, tá pra matar a mão Cadê a Bahia, tá pra matar a mão Cantando alfabeto do negão Cadê a Bahia, tá pra matar a mão Cadê a Bahia, tá pra matar a mão Cadê a Bahia, tá pra matar a mão Cantando alfabeto do negão Simbora, galera! Tereca da escola Deixa o rapaz em paz Deixa o rapaz em paz Pra você ser um pra galera de Picuí Paraíba, marcando presença Grande Geraldo Valeu! Tire, tira o chapéu e levante a mão 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 Diga não, rapaz, tira o chapéu e levante a mão Tire, 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 tira a mão Tire, tira o chapéu e levante a mão Só, me sinto só Estou sentindo uma pauta do teu calor Ei, venha pra cá Esquece tudo e me deixa com sede de amar De vez em quando eu posso ser ator E um pouquinho de enganar Pra não ficar sentindo tanta dor E eu também poder te machucar A galera batendo palminha Vem, 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 vem Sou teu rompinho Vem, vem, fica comigo Sol, sol, de vez em quando Eu fico sol Pra batear Só a galera cantando comigo e batendo palminha Só vocês, vai Olha o cozinhado, cara Olha o cozinhado, cara Batendo palminha, galera Mãozinha, todo mundo lá em cima batendo palminha, vai Oh, oh, oh Isso Ah Tindo o pezinho do senhor e Oh, 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 oh Vai curtindo o seu reggae, vai fazendo do seu samba Uma forma de protesto, seguindo a nova Dê a César que é de César, dê a Pedro que é de Pedro Dê o negro toda a África, África África do Sul, África do Sul, diz meu irmão África do Sul, África do Sul É que não é que não sou a reggae, lê a iê África do Sul, é, África do Sul É que não é que não sou a reggae, lê a iê África do Sul, é, África do Sul, já viu o som Vai queixar, vai que a tua, já viu o som É que não é que não sou a reggae, lê a iê África do Sul, é, África do Sul É que não é que não sou a reggae, lê a iê África do Sul, é, África do Sul É que não é que não sou a reggae, lê a iê África do Sul, é, África do Sul É que não é que não sou a reggae, lê a iê África do Sul, é, África do Sul É, África do Sul, é, África do Sul Segura esse samba, meu irmão! E o do som, e o do som, e o do som, e o do som, e o do som. Quero mandar aula especial a galera da Guarita, boy heavy, boy jam, fuleirão, ridinha, boy buda, cebola, sapato, maço, e toda a galera da Guarita que tá marcando presença. Com o som das antigas, agora a gente sai do reggae e entra no rock, os melhores momentos do rock nacional com Paralamas! Eu quis dizer, você não quis escutar, agora não peça, não me faça conversas. Eu não quero te ver, nem quero acreditar, que vai ser diferente, que tudo mudou. Você me ensinarei, confiou, pedi errado, e o meu erro foi crer, quis estar a seu lado. Bastaria, a meu Deus era tudo que eu queria, eu dizia seu nome, me abandone. Mesmo querendo, eu não vou me enganar, eu conheço seus passos, eu vejo seus erros, não há nada. De novo, aí nós somos iguais, então não me chame, não olhe pra trás. Você precisa saber, você precisa saber, o que houve de errado, e o meu erro foi crer, quis estar a seu lado. Bastaria, a meu Deus era tudo que eu queria, eu dizia seu nome, não me abandone jamais. Mesmo querendo, eu não vou me enganar, eu conheço seus passos, eu vejo seus erros, não há nada. De novo, aí nós somos iguais, então não me chame, não olhe pra trás. Você precisa saber, o que houve de errado, e o meu erro foi crer, quis estar a seu lado. Bastaria, a meu Deus era tudo que eu queria, eu dizia seu nome, não me abandone jamais. Bate uma palminha da mão comigo, galera do alegria! Segura! Com a do especial, a galera de Manuíza, que tá marcando presença. Presença do Fajé Ricardo de Manuíza. Fajé Carlinhos, me abandone jamais. Fajé Paulo, Santa Maria. Beleza, gente, fala legal, fala legal, fala legal. Benildo e Hilton, som gravando tudo, gravando Impacto 5. Beleza, galera, nesse momento a gente agradece a presença de todos vocês. Valeu, 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 valeu. Como é que é aí? Hein? Peraí, peraí, peraí. Vamos se rodando aí, uma de cada vez. Quer o quê? Peraí, mas eu não escuto nada não. Não, não, não tô entendendo nada. Não tô entendendo nada. É o Tchan, é? Segura o Tchan, é? Pode mais alto pra mim ver esse ovo. Araqueto 10. Mamonas. Segura o Tchan. Música da Garrafa. Hein? Lindomar Castinho. Homem destimuído. Destimuído. Não, é o seguinte, a gente vai tocar um som pra encerrar, tá bem? Que, inclusive, já tá passando do horário. Vem. E pique. Pause. A vida não é filme, você não entendeu. E quem foi ao seu quarto quando escureceu. Saberam o que passava no seu coração. Se o que você fazia, ela seria todo. E a montinha se perdeu olhando o sol se for. E final romântico morrer de amor. Relembrando na janela tudo o que viveu. Vingindo não ver os erros que cometeu. E assim. Tanto paz. Se ela não aparecer ainda aí. Nada mais. Simbora, galera. Vem, galera. A vida não é filme, você não entendeu. Nada mais. Nada mais. Tchau, galera. Tchau, galera. Assim. Tchau, galera. Um abração pra todo mundo. E para conseguir você na festa. E para conseguir você na festa. O tempo que eu queria te dizer Ouça! Mudar de te ver também Não pare se esconder, não, 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 não Verdade sempre tem E as coisas que passei já Ficaram para trás Eu tenho que viver Oh, sim, assim é tarde, cada vez aumenta mais Correndo na cidade, pode amor, guerra e paz Alguém na sua idade, no caminho eu encontrei Rolando com o trabalho, descoberto, deixei O rei da sua história, até o refrão Todos eles dizem que existe uma lei Mas eles não sabem de uma coisa que eu sei Mas eles não sabem de uma coisa que eu sei Cachorro, mato e criança na rua Corra! Platentação para alguém Mulher bonita é feitiço da lua Opa! Seu relaxe me faz bem A gente passa e também recua No balanço desse trem Desempregada, a luta continua Samba! Resiste nesse vai e vem Rua é a escola Rua pra jogar bola Nua criança chora Nua pequena escola Agora vou cutar, mas que ninguém já viu Tudo é agora, é só esse Brasil 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 Dá palminha, tá bom, galera? Comigo lá em cima, todo mundo assim, ó Levantando o astral Uh! É só esse Brasil É só esse Brasil É só esse Brasil É só esse Brasil Impact do 5 Agitando a galera Quero mandar um beijão especial A todas as jonetes Que tão marcando presença Baia, vadanada! Caia é vadanada Caia é vadanada Caia é vadanada Caia é vadanada É assim, é assim Tá brigando agora Se cê rega, cê vai Que que é isso, então? Que que é? Tá surdo, velho É reg não É reg sim É reg não Vai ficar brigando agora Se cê rega, cê vai Era tão grandinha Será que tem de errado com essa malvada Tá possuída pra ficar tão detravada A droga da vizinha Tá me dizendo Que tudo isso é obra da É vadanada Que pra que é cega Se não se conforma com a parada A menina tá virando em maconhada Pra que é que eu faço, então? Que que eu faço, seu doutor? Caia é vadanada Essa menina tá virando em maconhada Pra que é que eu faço, seu doutor? Que que eu faço, seu doutor? Essa menina é cheia Que eu faço, seu doutor? Não é vadanada Se cê rega, cê vai Que que eu faço, seu doutor? Que eu faço, seu doutor? Minha filha Essa menina Retrofou-se outra vez E torna o tempo todo Que na rica se relombra Fica com o olho vermelho Olha só o que ela fez Depois que ela roubou Um amiguinho O nome dela Essa garota esqueceu Então mulher que anda De carro zero e cortada O pai dele tem dinheiro Andar com o pau maior que o meu E agora que eu notei Que sua barriga É crescidinha Ela era tão grandinha O que será que tem de errado com essa malvada Tá possuída pra ficar tão detratada A droga é mais vizinha Tá me dizendo Que tudo eu não vou dar É vadanada Eu sei que se não se dá porra com a parada Mas eu acho que a menina Tá virando em maconhada É vadanada Essa menina Tá virando em maconhada É vadanada Essa menina Tá cheirando é vadanada É vadanada Essa menina Tá virando em maconhada É vadanada Essa menina Tá virando em maconhada 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 A superfã de todos, eu chego pra você curtir Impacto, cinco Beleza, vote na competência, vote na honestidade, vote quarenta e cinco, vote João Faustino Segura, galera Sai do chão, impacto Segura 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Você é tão gostoso de te agradar Não deve te amar, a gente só precisa se ver Desejo você, deixa eu lá Metade de mim, a mão te dobrar Você precisa se decidir, só pode sonhar Melhor do que ficar por aí Não deve amar, é bom se entregar Aonde você for, eu vou atrás A saudade quando bate, dói demais Onde só você estou também Mas o amor não deve nada pra ninguém Moro aonde o sonho mora Se você ainda quer morar comigo Vem depressa, vem sorrindo Que eu te trago para onde o sonho mora Todo dia, toda hora Se você ainda quer morar comigo Vem depressa, vem sorrindo Eu te levo para onde o sonho mora Todo dia, toda hora Bonzinho lá em cima, galera Por amor a Natal, vote na competência Vote na juventude Vote 45 Vote João Faustino Sinto sua falta Não posso esperar tanto tempo assim O nosso amor é novo É o velho amor ainda e sempre Então diga que não vem me ver De noite eu quero descansar De noite eu quero descansar Sair à toa por aí E o que eu quero descansar Eu quero descansar Eu quero descansar Que culpa a gente tem de ser feliz Exatoio Exato Exato O nosso amor Exato 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 O nosso Exato Com Exato Faço tanta coisa, pensando no momento de viver. Espera a minha casa sem você, espera a vida sem aquecer. Não diga que você não volta, eu não vou conseguir dormir. Na noite quero descansar, sair à toa por aí. E se não, eu sinto só, soube. E se não, eu sinto só, soube. E se não, eu sinto só, soube. Sinto sua falta, não posso esperar tanto tempo assim O nosso amor é novo, é o velho amor ainda e sempre Que culpa a gente tem de ser feliz, eu digo ele sai depois O mundo vem diante do nariz, feliz agora e não depois Eu sinto só, eu sinto só, eu sinto tanto, eu sinto tão, eu sinto só, sou feliz Eu sinto só, eu sinto só, eu sinto tanto, eu sinto tão, eu sinto só Sou meu Aqui nesse mundinho pesado, ela é incrível, seu vestidinho preto e defletível Eu já desço o jeito dela, mas pensando bem, ela peça os meus sonhos de como ninguém ouve Conheço a si mesmo e eu me conheço bem, sou em qualquer lugar bem, às vezes me esqueço E não fiz o visual me ignorar, eu sei que ela me domina, eu primeiro Eu quero te provar Eu quero te provar A derrubar um boi o kokê do balacão, um anjo de disc como ninguém ouve Você dela tão, tão vistosa, talvez seja mentira Que ainda era minha cara, fosse de sucupira Conheço a ti mesmo, que eu me conheço bem Sou em qualquer lugar, bem às vezes me esqueço Diz que não fiz o mal, menina, eu sei Que é a minha vida, no primeiro olhar Eu quero te provar Sem medo e sem amor Quero te provar Eu quero te provar Mucina, água, porra Quero te provar Sem medo e sem amor Sem medo e sem amor Se não viu, eu sabe, ela é incrível Com seu vestido e o preço E deflete, e deu Eu tento é sujeito dela, mas pensando bem Ela fecha com os meus sonhos de como ninguém Oh, ei, oh, não, não, ei, oh, não, não Ei, oh, não, 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 não Ei, oh, não, não, ei, oh, não, não, não Ei, oh, não, 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 não Todo mundo batendo palminha Como é que é? E agora vem cantando comigo Bem forte, bem alto, vai Eu Beleza, mais forte Sem medo e sem amor O quê? Batendo palminha, galera, simbora Eu Beleza, mais forte Busina, água, boa Obrigado Yeah Bela, não, 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 não Bela, não, não Bela, não, não Bela, não, não Bela, não, não Eu sou, não, não, não Eu sou, não, não, não É assim agora? É assim, é assim, é assim, é assim, é assim Não sou do irmão Mãezinha lá em cima, galera! Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vai passar, você vai abalar Cundo meu amor passar Cundo coração é muita emoção Vem, vai passar, você vai abalar Cundo meu amor passar Que solta o coração, é muita emoção Vou abrir mão de tudo, a gente fica junto Não vou deixar você fugir de mim Amor, por terra e mar, eu vou te acompanhar Preciso de você Vou abrir mão de tudo, a gente fica junto Não vou deixar você fugir de mim Amor, por terra e mar, eu vou te acompanhar Preciso de você, pra cima vai Passar com você, vai avalar Quando meu amor passar Que solta o coração, é muita emoção Não vai passar, que solta o coração Vai avalar, quando meu amor passar Que solta o coração, é muita emoção Vou abrir mão de tudo, a gente fica junto Não vou deixar você fugir de mim Amor, por terra e mar, eu vou te acompanhar Preciso de você Vou abrir mão de tudo, a gente fica junto Não vou deixar você fugir de mim Amor, por terra e mar, eu vou te acompanhar Amor, por terra e mar, eu vou te acompanhar Passar com você, vai avalar Quando meu amor passar Que solta o coração, é muita emoção Mas vai passar, que solta o coração Mas vai passar, que solta o coração Vai avalar, quando meu amor passar Que solta o coração, é muita emoção Não vai, não vai resistir A essa sinfonia Tantores e refígues a soar Não vai via, nesse dia de festa É pra levantar poeira Solta o corpo, solta o corpo Fica parado, é poder É galera, mas vai, vai, vai Mas sabe que vai avalar Quando meu amor passar Que solta o coração, é muita emoção No ar Passar com você, vai avalar Quando meu amor passar Que solta o coração, é muita emoção No ar Solta o coração, é muita emoção Só a mãozinha da mão Olha só assim, eu sou cima Tchau, tchau, tchau Agir pra galera Com a minha mão de tudo Pra gente ficar junto Não vou deixar você fugir de mim Amor, por terra se eu rimar Eu vou te acompanhar Preciso de você Vai, vai galera Vai, eu ouvi só a galera aqui Vai, esconde Mais forte Na palma da mão Vai, vai, vai Vai, vai Vai abalar Tudo bem E se passar Explonde o coração É muita emoção Impacto 5 Vai, vai Passar com você Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Todo meu amor passar Explonde o coração É muita emoção No ar Mas sabe que vai Vai, 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 vai Valeu Na palminha da mão Galera Tchau, tchau Sim, vai Mulher Gravamos Meu amor Fico com saudade Pensando em você Meu amor Já não vejo a hora De chegar Te quero amor Te quero amar Te quero fazer Você relaxar Me vai me balando Na cama Até cansar Você me voltou Pra me esperar Mas já descobri Só como é chorar Agora só quero Seguir e namorar Meu amor Seguindo o meu ser O que foi uma lua Meu amor O brilho da lua Me faz lembrar Que quero amor Que quero amar Que quero fazer Você relaxar Me vai me balando Na cama Até cansar Você me voltou Pra me esperar Já descobri Não vou mais chorar Agora só quero Seguir e namorar Na beira da praia Yo, yo, yo Campanato e praia Ya, ya, ya Na beira da praia Yo, yo, yo Onde tudo começou Se flora Na beira da praia Yo, yo, yo Campanato e praia Ya, ya, ya Na beira da praia Yo, yo, yo Onde tudo começou Nossa só lição Que ficou E tudo A importação Que eu mostro Bom zero em cima Meu amor Meu amor Eu já tento Eu já tento seguir Com você Meu amor Tão infinito Pra me ar E quero amor Quero amar E quero fazer Você relaxar Me vai me balando Na grama Até cansar O que ficou Na beira da praia E oi, oi, oi Onde tudo começou Vira da praia Nosso coração é luz de cor Na recordação do nosso amor A mãozinha A mãozinha Tá balançando Galera A super clã de todos Só rola o sucesso E Pá Cigo Vote na competência Vote Na segurança Vote Quero em cima Vote Sou um Pão Dino E aí galera É quando a mãozinha Lá em cima Págio da palmeira Vamos subir O todo mundo assim Quando te vi Eu só fiquei admirado Apaixonado Não deu pra disfarçar Você me deu um sorriso Subiu sem eu perceber Que o Deus dá pra mim Você é meu bem querer Andei pensando em que a semana inteira Estou procurando o jeito de te encontrar Mas não consigo te ver Difícil de esquecer E pensar pra mim Você é meu bem querer Alguém se estara Sera que foi embora Me dá um sinal Que o povo não demora Vou se encontrar com você Sei que pode acontecer Tudo de porro Não sou Basta você me querer Não posso mais espelhar Quero prova que sou seu Tança pra minha lua Deixa tudo acontecer Oh, 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 la, la Oh, 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 la, la Socorro de vida, só fiquei admirado Oh, 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 apaixonado, não deu pra te espaçar Você me deu o sorriso, tudo estranho perceber Vem pensar pra mim, você é meu bem querer Andei pensando e vi a semana inteira Estou procurando o tempo de te encontrar Mas eu consigo te ver, tenho que te esquecer Vem dançar pra mim, você é meu bem querer Pode me desparcer, é que vou embora Me dá um sinal que o foco não demora Mas eu consigo com você, sei que pode acontecer Tudo me incomoda, hoje basta você me querer Não falto mais esperar, tenho o problema que sou seu Dançar pra mim é o ar, e deixa tudo acontecer Hoje estará sério, é que vou embora Me dá um sinal que o foco não demora Quando encontro com você, sei que pode acontecer Tudo me incomoda, hoje basta você me querer Não falto mais esperar, quero prova que sou seu Dançar pra mim é do ar, e deixa tudo acontecer Segura o ritmo aí! Levanta a mãozinha lá em cima, galera comigo Todo mundo leva pela mãozinha, batendo na palminha da mão Que beleza galera! Mais uma vez! E eu Que legal Quero mandar um especial A galera de Paulinho Freire Valeu De Xavier Geraldo Neto Quem mais é? É Wilson Cardoso, né? Deixa eu ver aqui E Nádia É Maurício Júnior A sua presença também E toda essa galera maravilhosa Também quero mandar um beijão especial A galera da Joanete E da Gitã Agitando com os facos do ciclo do amor E também um alô especial A galera A postida maior do Brasil A galera do Flamengo Que beleza Levanta a mãozinha comigo e mexe lá em cima A galera tirando o pezinho do chão A galera do Flamengo Oh, 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 la, la Oh, 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 la, la Oh, 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 la, la Bom dia, para a galera de novo, aby se iluminação ¡Bruzza! E o ataque do... Forte na competência Forte no mais preparado Forte 45 Forte João Maustino E o Tonson gravando tudo E o Tonson Forte João Maustino 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 Obrigado.